Vizinhos escutaram a vítima pedindo socorro, chamaram a polícia duas vezes. Quando a polícia chega no local, a mãe de João Paulo disse que tá tudo bem. Horas depois, o João Paulo disse à família que não queria ser preso pela morte da namorada e fugiu da cena do crime. Mas a polícia foi atrás dele e o prendeu um flagrante, veja. Larissa Pereira do Nascimento foi mais uma vítima de feminicídio no DF. Aos 22 anos, ela foi morta pelo namorado no Itapuã, em pleno dia das mães. Larissa foi espancada e não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem foi encontrado em uma casa na quadra 61 do condomínio Del Lago. O corpo da vítima estava no colchão da cama, bastante machucado, com marcas aparentes mesmo, que sofreu muitas lesões. A casa estava bastante bagunçada, a televisão jogada no chão, sinais que houve sim, uma briga, uma luta corporal ali naquele momento. O companheiro da vítima, João Paulo de Moura Souza, de 23 anos, fugiu, mas foi preso em flagrante no mesmo dia do crime. Ele estava escondido na casa do pai, também no Itapuã, quando foi localizado pela polícia. Quando a gente chegou lá, o autor estava um pouco nervoso, mas se entregou tranquilamente, sem resistir. Inclusive a própria família desse autor, desse crime, colaborou com que isso acontecesse. Ele se entregou sem resistência e disse que queria apresentar a sua versão dos fatos para o delegado de plantão. O boletim de ocorrência informa que o crime ocorreu durante a madrugada, entre as 3h30 e as 5h30 da manhã. Mas o fato só foi comunicado à polícia civil pouco antes do meio-dia. O registro também afirma que testemunhas ouviram a vítima gritar, dizendo, Para, para, para de me bater, deixa eu ir. A PM foi chamada por volta das 5h da manhã, mas ao chegar ao local, encontrou a mãe do autor dizendo, Não é aqui não, aqui está tudo bem. A polícia insistiu e mais uma vez perguntou se não havia tido uma briga no local. A mulher novamente negou. Ainda de acordo com o boletim, ao amanhecer o dia, a mãe, o autor e o irmão dele sentaram na calçada e começaram a conversar sobre o que fariam. Nesse momento, o suspeito teria dito, Mãe, ela está morta, eu matei ela, eu não quero ir preso. O crime aconteceu nesta rua. Larissa e o companheiro tinham um relacionamento bastante conturbado, marcado por discussões e agressões. Segundo o delegado responsável pelo caso, o homem já tinha sido denunciado 5 vezes por violência doméstica contra a vítima e foi preso no início de abril. Mas ganhou liberdade logo em seguida após uma audiência de custódia. O suspeito ficou usando tornozeleira eletrônica. Larissa chegou a pedir as medidas protetivas, mas, segundo o delegado, voltou a viver com o namorado, mesmo sabendo do comportamento violento dele. A vítima então desistiu das medidas. E no dia 1º de maio, elas foram revogadas pela justiça. E o processo foi arquivado. De acordo com a polícia civil, ao ser preso no mês passado, João Paulo foi autuado por lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado contra a companheira. Agora ele vai responder por feminicídio. O suspeito já tinha passagens por roubo, furto, receptação e tentativa de homicídio. O casal era conhecido na vizinhança pelos constantes desentendimentos. É muito comum as ocorrências de violência doméstica na área do Itapuã. Inclusive, o que chama a atenção desse caso, é que era pelo menos a quarta vez em que ocorria esse atendimento pela polícia militar de uma briga envolvendo esse casal. Mas a gente tem um limite de ação. Então, quando a vítima, por exemplo, manifesta o desejo de revogar as medidas protetivas de urgência, e isso é respaldado pelo Poder Judiciário, de fato, a ação da polícia militar fica bastante limitada. Larissa deixa um bebê de oito meses, fruto desse relacionamento. Obrigado. Obrigado.